O céu da mata é atravessado pela queda de uma bananeira. Dois pés andam equilibradamente sobre um tronco. Para um lado a lado e desaparece no azul, onde minúsculos navios se cruzam lentamente sobre a linha horizontal que divide a cena entre céu e ondas em alto mar. A mata ressurge sobre um corpo que se curva para trás, mas que não aparece no vídeo. Dois pés andam cuidadosamente sobre folhas secas. Para um lado a lado e desaparece no azul, onde minúsculos navios se cruzam lentamente sobre a linha horizontal que divide a cena entre céu e ondas em alto mar. Aparecem no chão duas setas cruzadas e os dois pés, que andam rapidamente sobre a areia, param lado a lado e desaparecem no verde, onde o céu da mata entonteia um corpo que gira, mas que também não aparece no vídeo. Aparecem no chão duas setas cruzadas e os dois pés, que andam rapidamente sobre a areia e o céu da mata verde, voltam em tontear. E desaparecer. Uma borboleta voa dançante entre bananeiras e uma mão brincante colhe um bem-me-quer. Inflorescência Uma composição de Dóris Leandra Vera Cruz, Bahia